Queda de jato em porta-aviões norte-americano no mar da China deixa sete feridos. Marinha dos Estados Unidos informou que acidente aconteceu durante operações de voo de rotina e está sob investigação. Assista agora em Últimas Notícias. Sete militares dos Estados Unidos ficaram feridos nesta segunda-feira, 25, quando um avião de Guerra F-35 se sofreu um acidente de pouso no convés do porta-aviões USS Calvin-Sommar do sul da China, informou a Marinha dos Estados Unidos. O piloto foi ejetado com segurança. Comunicado da Marinha informou que o incidente aconteceu durante operações de voo de rotina no mar do sul da China. Três funcionários precisaram ser evacuados para uma instalação médica em Manila e quatro foram atendidos a bordo do porta-aviões e liberados. Abre aspas. O piloto ejetou com segurança da aeronave e foi recuperado por meio de um helicóptero militar dos Estados Unidos. Ele está em condição estável. Sete marinheiros ficaram feridos. Fecha aspas. A causa do acidente a bordo está sob investigação. O Pentágono confirmou que dois grupos de ataque de porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, liderados por Carl Vinson e USS Abraham Lincoln, iniciaram operações no mar da China Meridional no domingo, 23. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.